Sequestrado Vai em cana, vai em cana, vai em cana Pra prender o filho do miranha Arrasou em te prender Ô pai, olha aqui, ó Esses dois acabei de prender Aprendeu comigo, ó O meu filho dá orgulho de ver O filho do miranha, o filho do miranha Tá aqui pra te socorrer Você capanga, você capanga Devolve o celular da mulher O meu papai me ensinou Tudo que eu sei hoje Aprende a chutar, aprende a socar Também aprende a soltar Aprende a teia, ai ai Ladrão, onde estás? Eu vou te encontrar Se eu não te achar Vai ser o meu pai que vai te pegar Prazer, essa aqui é a Mary Jane Romance com o meu pai, ela tem Mas eles vão se separar Tão assinando uns papéis, vão se divorciar Meu paizinho, triste agora tá Calma aí, calma aí Comprei um sorvê Ô pai, tô aqui, ó Tô aqui pra te socorrer Pode ficar tranquilo, hein? Que a gente vai ficar bem Os miranha, os miranha Tá aqui pra te proteger Os miranha, os miranha Eles vai ajudar você O que é aquilo, ó? Ali na calçada é um bebê Calma, tamo indo Calma, vai ficar tudo bem Os miranha, os miranha Tá aqui pra te proteger Os miranha, os miranha Eles vai ajudar você Os miranha, os miranha Tá aqui pra te proteger Os miranha Que vão ajudar você Vai em cana, vai em cana Vai em cana, vai em cana Pra prender O filho do miranha, o filho do miranha Arrasou em te prender Ô pai, olha aqui, ó Esses dois acabei de prender Aprendeu